Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E neste vídeo pessoal, vamos mostrar pra vocês aí como recuperar a conta do Plants vs Zombies 2 Lembrando que isso aqui não vai ser possível pra todo mundo, tá? Então o que você precisa ter feito antes? O vínculo da sua conta com a Play Store Feito isso antes, é possível recuperar a sua conta Agora se você não fez o vínculo, pessoal, aí já não é, digamos assim, que não é possível recuperar a sua conta, tá? Ah, mas como é que eu vou saber se eu fiz o vínculo ou não? Bom, você pode fazer o teste pra ver, tá? Colocar as informações ali pra poder tentar recuperar pra ver, tá? Então vamos ver aqui Vou colocar aqui, vamos supor que eu tenha aqui 10 anos, tá? Eu não tenho 10 anos, mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui, tá? Não, vamos colocar que eu tenho 7 anos Tá, imagina eu com 7 anos, hein? Imagina eu com 7 anos voltar a brincar de novo Jogar bets Jogar futebol na rua com um golzinho de tijolo Ou de chinelo Então ele começou aqui, ó Tá? Vamos lá Aqui ele parece, né? Como se eu estivesse começando Would you like to play through the fundamentals of Plants vs Zombies? Pular, vamos pular User Dave's House Bom, agora a gente vai aqui A gente vai em A gente vai aqui no pause, né? E a gente vai aqui em Exit to Menu Tá? Vamos clicar aqui Exit Level Beleza Agora, como vocês podem ver aqui, ó A gente tem essa chavinha aqui A gente tem dois ícones aqui O Play E temos aqui dois ícones Vamos ver o que tem aqui, ó Tem aqui as notícias e atualizações, né? Aliás, a última atualização foi aqui em 2022 Faz tempo já, hein? Vamos voltar aqui, ó Deixar agora a gente vai aqui na chavinha O que que tem aqui na chavinha? Não tem Nada aqui por enquanto, né? Na chavinha não temos nada, né? Então, pessoal Aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó Então a gente tem duas opções aqui As atualizações E a gente tem a chavinha E na chavinha também não temos nada aqui Tá aqui que a gente vai fazer agora Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Deixa eu sair do jogo aqui Vou sair do jogo e vou lá em configurações, tá? Já vocês vão entender o que que está acontecendo aqui Talvez pode ser que não esteja fazendo sentido pra você Vou lá em aplicativos Aí eu vou achar aqui o Plants vs Zombies Cadê ele? Tá aqui, ó Aí o que que eu vou fazer? Eu vou aqui em armazenamento, né? Storage, o meu tá em inglês aqui Aí eu vou em Clear Cadê, cadê, cadê? Clear Data Ele vai me avisar aqui que eu vou perder todos, né? Eu não me importo de perder Porque eu acabei de começar Então vamos voltar lá agora nos aplicativos Ok, let's go back Vamos acessar de novo Plants vs Zombies Ele vai voltar aqui Beleza, começou a carregar Beleza Agora aqui na idade O que que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar Deixa eu colocar aqui que eu tenho 18 anos Tá? Embora eu ainda não tenha 18 anos Já passei dessa fase faz tempo já Em que ele tem 18 anos Mas não tem Mas vamos mentir aqui Porque a gente não é 100% honesto Ó, repare que isso aqui não apareceu antes, tá? Interessante, né? Vamos colocar aqui Vamos dar uma lida Aqui a gente pode colocar um Tá? Vocês vão colocar um aqui Vai começar o game novamente Do jeito que vocês viram naquela hora Só por enquanto Só aquela Aquela tela ali que apareceu Mas como eu falei anteriormente Já já vocês vão entender O que que está acontecendo, tá? Vamos lá Ele demora um pouquinho Até carregar Mesma coisa Vamos clicar aqui em Skip over Novamente a gente vai no pause Deixa eu começar Beleza Fui aqui no pause E agora a gente vai Exit To menu Sair para o menu, né? Se o número de vocês estiverem em português Beleza Agora a gente vai em Exit level Sair Do jogo Sair do nível Agora sim Repare aqui Que alguma coisa mudou Aqui Antes a gente tinha a chave Tínhamos aqui As notícias Agora a gente tem mais duas opções A gente tem a nuvem E a gente tem o controlinho Por que que apareceu Essas duas opções? Porque eu coloquei 18 anos E antes não tinha aparecido Porque eu coloquei 7 anos Ou seja Quando você é criança O menu é totalmente limitado Tá? Então a gente colocou maior aqui Para aparecer isso aqui Na nuvem Vamos ver o que tem aqui A gente tem aqui Registrar e-mail Tá? E aqui no controle A gente tem Aqui no controle A gente não tem Ah, tem Ah, tem a conta aqui Vamos ver se a gente consegue Resgatar por aqui Vamos ver se a gente consegue Resgatar por aqui Alguma coisa Vamos lá Beleza? Vou dar um Permitir aqui Essa é a primeira tentativa Tá, pessoal? Ó, ele deu aqui Plants vs Zombies Está tendo problemas Com o Google Play Services Por favor Tente novamente Ok? Vou dar um ok É, por aqui não deu Vamos tentar de novo Aqui para não dizer Que a gente não tentou de novo Vamos lá Beleza, pessoal Para mim não deu O mesmo do controle Vocês podem tentar Aí no de vocês Se não der um de vocês Também A gente tem ainda Uma segunda opção Para recuperar Nossa conta Então vamos agora Na nuvem Tá? Como é que funciona A nuvem aqui? A gente vai colocar Em Register an account Register email Aí o que vocês vão fazer Vocês vão colocar O e-mail de vocês Aqui, tá? Vamos supor Ah, qual que é o meu e-mail? Vocês tem que entrar No Android de vocês E ver qual que é o e-mail Que está registrado lá Ou se você lembrar O seu e-mail Que na época Você registrou Você pode colocar ele Então vou colocar O meu aqui Pessoal, tá? Lembrando, pessoal Que esse aqui É o meu e-mail, tá? Não vai adiantar Vocês colocar O meu e-mail Aí no de vocês Vocês não vão conseguir Recuperar Você tem que colocar O e-mail de vocês, tá? Vou dar um espaço aqui Eu não sei por que Cargas d'águas aqui O meu, ele Ele não tá Deixa eu ver Deixa eu fechar de novo Beleza, pessoal? Digitei o e-mail aqui Coloquei o teclado virtual Ele ficou bem na frente Aqui do botão verde Mas vamos dar o enter Aqui, ó Beleza O que você tem que fazer agora? Vocês tem que entrar No e-mail, pessoal E pegar um código Foi enviado um código Aqui, ó Se vocês Ele tá em inglês aqui Mas provavelmente Onde vocês Se estiver em português Vai aparecer a opção Nós enviamos Um e-mail Com um código único Coloque o código No campo acima Para verificar Seu e-mail Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu e-mail E vou pegar o código Beleza? Então tá aqui, pessoal Olha só Chegou o código aqui, ó EA Código de verificação Para Plants vs Zombies Vamos entrar aqui Para ver Beleza, pessoal Tá aqui o código, ó 3765 Lembrando que esse daqui Não vai funcionar Para vocês, tá, pessoal? E o meu e-mail também Se vocês colocarem Não vai funcionar Você tem que colocar O e-mail de vocês, tá? Vamos pegar aqui o código Então vamos colar Vamos copiar, né? E vamos colocar aqui, ó Então tá aqui já 3765 Vamos dar um enter aqui Olha lá, ó Sucesso Verificado Seu e-mail foi É... Registrado com sucesso E linkado No perfil Do seu jogo Vamos clicar aqui Em continuar Tá? Aqui, ó Perfil registrado Tá, tal, tal Cada perfil Em sua conta Tem dado Uma recompensa Tá, tal, tal Vamos continuar Aqui que vocês Têm que tomar Cuidado Vamos Continuar, então Vamos fechar A janelinha aqui Ó Aqui ele vai aparecer Uma mensagem assim, pessoal Ó Nós detectamos Múltiplas e diferentes Identidades associadas A você É... Na próxima tela Por favor Revise os dados Que cada identidade E selecione qual Você quer Manter Então aqui Você tem que prestar Muita atenção Pessoal, tá? Porque vocês tem que Escolher A... A conta De vocês Que vocês querem Recuperar, tá? Então vocês tem que prestar Muita atenção Porque aqui Vocês podem perder Os dados Então prestem Muita atenção Aqui, tá? Então aqui ele vai Me mostrar Duas contas Que é a conta Que eu acabei De criar agora Ele tá registrado Aqui, ó Perfil É... Contagem do perfil Um Tenho aqui, ó Pra vocês verem É... Cinco Coisinha aqui, ó Aqui eu tenho 319, ó Aqui eu tenho 46 docinhos 120 diamantes 19.970 É... Moedas, tá? Então aqui Por esses números Aqui Eu já consigo Perceber Que essa é Minha conta antiga Essa daqui é a conta nova, ó Tem o zero aqui Tem 100 diamantes Só que o 100 diamantes Já começa por padrão, né? Com 100 diamantes Tenho zero moedas, ó Então tá Então aqui eu quero Recuperar essa daqui Essa daqui, ó Vou deixar aí Verdinha agora Se porventura Vocês clicarem Na conta nova E clicarem em aceitar Tchau, tchau A conta antiga de vocês, tá? Vocês não vão conseguir Recuperar mais Então vocês tem que Certificar, ó Que tá verdinha É... É a conta antiga De vocês A conta que vocês Querem recuperar, tá? Beleza, ó Se certificou Tá aqui verdinho Agora vocês vão clicar Em accept Tá? Vamos lá Beleza Vamos aqui em accept E aqui ele diz, né? Até inclusive Que usou O outro vai ser perdido Tá? Ele só vai manter uma Que a gente No caso A gente quer manter A antiga, né? Que não foi criada agora Vou clicar em aceitar Beleza Salvando identidade Identidade salva com sucesso Vou lá e vou aceitar Beleza Agora eu vou clicar Em play aqui Por exemplo Se vocês verem aqui Tenho aqui 120 gemas 19.970 moedas Então tá aqui Tudo certinho Se eu entrar Aqui na aventura Aqui Já vai tá tudo passado Aqui que eu já passei Olha só Já tá tudo Os níveis Todos Completos Olha só Então tá tudo certo É isso aí Feito isso Você conseguiu Recuperar com sucesso A sua conta Beleza Então é isso aí Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Espero Que você tenha conseguido Tá? A gente vai ficando por aqui Então até o próximo vídeo Beijo do nego